Olá, rapaziada, tudo certo com vocês? A gente tá aqui, como prometido, pra começar uma série de entrevistas, trazer o pessoal da bola aqui. Tô aqui hoje com o Suélio, tudo certo, meu irmão? Tudo certo. Tranquilo? Cara, pra quem não conhece, o Suélio vai se apresentar depois. Muito tempo de futebol, viveu muita coisa, mundão afora, e tá aqui pra atrapalhar a ideia com vocês. Fala um pouco pra lá, gente, né? Fala, pessoal. Primeiro, obrigado pelo convite, tá? Fico muito feliz em estar aqui com você, nesse programa aí, diferenciado. Nessa resenha é diferenciado, né? Pra quem não me conhece, eu sou o Suélio, né? Sou atleta de futebol profissional. E em breve aí a gente tá deixando futebol, tá deixando... É um assunto pra resenha, né? É isso aí, né? Uma hora chega, né? Uma hora chega a idade, uma hora a gente já tá chegando na linha de novo. E assim vai. É isso aí. Obrigado pelo convite. É isso aí. Cara, pra começar, assim, a gente vai falar um pouquinho do teu início, né? Pernambuco, Vitória, como é que foi? Como é que foi iniciar? Quanto tempo tu ficou na base? Quanto tempo tu entrou? Cara, lá em Pernambuco, eu sou de uma cidade chamada Vitória de Santo Antão, né? Vitória, ela fica próximo de Recife, e ali existem duas equipes, o Veracruz e Vitória, né? Na época era esportivo e a Vitória. E as duas hoje fazem parte da primeira visão do campeonato pernambucano. E eu joguei nas duas equipes, joguei na base de Vitória, e meu primeiro jogo como atleta profissional foi no Veracruz, né? Foi no Veracruz, e eu, pra te falar a verdade, foi o pior jogo da minha vida. Tava com 16 anos, 16 anos de idade, nervoso pra caramba, jogava de volante, primeira bola que eu peguei foi toquei o mão no rosto do atleta, o juiz me expulsou. Eu disse, vou largar pro bote. Aí eu disse, vou largar pro bote. 16 anos, me xingou o arco, me xingou o meu irmão, que jogava comigo também, treinador. Ah, o teu irmão também foi atleta. Meu irmão também. Eu tenho dois irmãos, né? Um é o mais velho que eu, que jogou em várias equipes no Brasil também, e um outro agora que tá com 20 anos, ele se criou, foi criado pra gente, e está indo pra Itália agora. Então assim, minha base foi mais lá em Pernambuco, né? E depois dali eu fui pro Porto de Caruaru, o Porto hoje é como se fosse o Atlético Paranaense lá no nosso estado. O Porto e o Retro, que são duas equipes que mexem muito hoje com a categoria de base. O Retro é de agora, é recente, né? O Porto já vem uma caminhada bem, então assim, eu fiz parte desse Porto de Caruaru. Uma equipe lá de Caruaru, um centro de treinamento assim, parecido com o do Cristiúma, muito sofisticado, sabe, com muita qualidade, e ali muitos jogadores, eles saíram do Porto, né? Então depois eu comecei a rodar em algumas equipes profissionais, e logo a gente foi pro ABC de Natal. E do ABC de Natal, a gente teve aí o nosso primeiro título, com o título do Campeonato Brasileiro, que graças a Deus a gente ficou ali naquela seleção do Brasileiro, e depois a gente... Aí você começa a aparecer, né? Sim, começa a aparecer. Então vamos aqui pra o Sul, além que graças a Deus a gente foi pra acontecer. São José aqui, né? São José. São José, mas tu não ficou tanto tempo assim aqui no São José, né? Não, no São José eu fiz uma partida, e o Itamachula, treinador, ele viu essa final do Campeonato Brasileiro, né? Na verdade o ABC, o futebol poteboa, nunca teve um título a nível nacional. Ou a Copa do Brasil, ou um brasileiro, que lá é o América e o ABC. Então o ABC, eu não sei como é que tá hoje, mas teve um tempo, ele teve bem soberano, um dia só estável, né? Porque como concentra muito nos dois, o ABC é uma equipe que tem mais títulos, né? Eu acho que é uma das equipes que tem mais títulos estaduais no Brasil. Se eu não me engano, eu também acho que é. Essa dúvida. Então lá é um arrebatário muito grande, entre ABC e América de Natal. Então ali a gente fez parte daquele grupo, jogamos e jogamos na final, cheguei na parte final do campeonato, mas joguei muitos jogos, ali a gente fez uma história muito bacana no ABC, e assim, hoje é o título mais importante da história, né? Quem vai lá em Natal conhece? A foto tá no quadro. A foto tá no quadro, e eu vou te falar, depois de Criciúma, é a melhor cidade do Brasil pra você viver. Agora vamos lá. A gente falou de Natal, falou de São José, mas depois aí já teve uma ponte aérea rápida, né? Pra quem jogava o Galuxo, pisava o campeonato, é foda. Não, não é fácil, não é fácil não, mas é bom, é bom. É um salto muito grande, né? Na carreira. Muito, muito, muito alto mesmo. É você sair do Brasil, que é o desejo de trabalhar dos atletas, e quando o atleta vem fazendo um destaque muito alto, muito grande, ele deseja ir pra Europa. Isso é normal acontecer. Na minha situação foi totalmente diferente. Eu não era, vamos dizer assim, um destaque na minha posição. Eu acredito muito em Deus, e acredito que Deus faz todo mundo no momento certo, na hora certa. Coloca pessoas pra mudar o mundo da tua história, e se ele promete algo pra você, ele punta, e é do jeito dele. Então, assim, quando aconteceu na minha vida, eu estava no São José, do Rio Grande do Sul, ali eu tinha sido campeão no ABC de Natal, e quando eu chego no São José, ali a gente chega na semifinal do Campeonato Gaúcho. eu tinha feito um baita campeonato, um campeonato, eu acho que eu tinha dado seis, sete assistências, um campeonato. E o campeonato da Rússia é curto, né? É, tem tantos jogos muito. É curto e é muito pegado, é um campeonato muito pegado. Então, eu era, vamos dizer assim, um lateral muito ofensivo, muito ofensivo. E começaram a comparar, a fazer comparações, eu vi que a comparação era muito além, que era com o Daniel Alves, e meu empresário, na época, o César Bottega, fez essa comparação e passou essa imagem para os diretores do Raio Valecântico, na época, né? E junto com outro empresário que se chama José Lourenço, hoje é um amigão meu, é um cara que sempre que vem aqui ao Brasil, é espanhol, esse cara que, pô, me ajudou demais lá na Espanha, e daí vieram olhar um jogo, nesse jogo, eu acertei um chute que eu acho que não fazia tempo que eu tinha acertado esse chute abençoado, sabe? Eu acharei que foi uma hora certa, uma hora certa também. Estava ali, todo mundo na arquibancada, o diretor do clube, o empresário espanhol, o meu empresário, meu pai, e eu acertei um chute muito forte contra o Caxias, ali a gente ganhou aquele jogo de 4x2, nesse jogo até, até o meu pai falou, não sabia que você tinha tanta força, cara, foi na força do Cuscuz mesmo, porque meu pai tinha trazido o Cuscuz, e o Cuscuz é uma comida só da China, e a gente come muito, a comida de milho, é feita polenta, e aqui não tem, né? É, até tem, mas não é igual a polenta, eu vou buscar polenta lá, tu acha, mas não acha, igual daqui, entendeu? E daí, esse foi o Chute, foi o, a força do Cuscuz, ele brincou, mas tudo deu certo, então naquele dia ali, eu já estava assinando um contrato para o Grêmio, eu queria que eu assinasse, na época estava o Renato Gaúcho, uma passagem dele, o Vasco, o Cruzeiro, tinha muito clube no Brasil. Mas como é que foi a generalidade? Então, foi tudo muito difícil, né? A gente foi para uma língua que muitos acham aqui no Brasil que é muito fácil, o espanhol, e o espanhol é muito difícil quando chega lá, o espanhol muitas vezes é mais difícil que o inglês, porque da forma que eles falam, falam muito rápido, então para tu se adaptar ao futebol espanhol, não é fácil, tem toda uma burocracia, quando tu chega lá com status totalmente diferenciado, quando tu vai com um atleta de seleção brasileira, o Neymar passou um ano, um ano, e todo mundo fala, o Neymar não vai dar certo, o Neymar, o Neymar, saindo como a maior estrela do Brasil, e hoje é a maior estrela da seleção brasileira. Imagina a gente que não via de grandes campeonatos, nem o campeonato brasileiro de série, eu tinha escutado, então assim, foi a mão de Deus mesmo, tirado aqui no Brasil e para um patamar tão alto, entendeu? Tão alto. E daí, a gente ficou ali, eu fiquei um ano e meio, um ano e meio. Mas não vai. Quando faltava seis meses, eu conto isso, até eu tenho um desejo de fazer um TCC e falar sobre isso, sabe? Sobre a psicologia do esporte, para entender a cabeça do atleta, o processo de maturação de atletas da categoria de base, de jogadores profissionais que não conseguem atingir a carreira e se frustram, entendeu? e tem outros assuntos que me interessam muito a passar para muitos atletas isso no amanhã. Porque assim, muita gente vive e acaba não tendo a oportunidade de falar e muita gente não chega lá, não chega para montar esse ponto. e o meu ponto crucial foi um exemplo, eu comecei a ter depressão, eu comecei a ter síndrome do pânico lá, então isso para mim foi uma loucura. E tu conseguiu levar alguém da tua família no futebol? Eu fui lá só de visita da minha família, mas quando eu ia embora, era vazio, eles iam embora. Isso para mim foi a minha maior dificuldade. Mas cara, tu estava ganhando tanta grana, tanta grana. Primeiro, eu costumo dizer assim, lateral não ganha muito dinheiro, porque lateral que ganha dinheiro é o Daniel Alves, é o Alberto Carlos, então a gente, graças a Deus, Deus abençoa de certa forma, mas não foi algo, não, não, ninguém é milionário, ninguém é, não, não é isso. O dinheiro é importante na vida da gente, principalmente quando tu vai para um contrato lá na Europa. Mas o dinheiro para mim já não fazia mais, já não me trazia o desejo maior. porque um ano e meio, eu estava na Europa e aí eu só estava com problemas. Eu estava na Espanha, tive cinco anos do pânico, eu estava jogando estudo lá, eu estava machucando toda hora. Longe de casa, trabalho com a língua, ainda tu pega aquela rotina, lógico que lá é curto, as viagens é curta, tudo perto, mas é desgaste, desgaste. Então assim, cara, se você me perguntar o que é que aconteceu, é tanta coisa assim que... Tinha quantos anos? Eu tinha 25, 26 anos, eu estava na idade boa, não estava na idade de gureiro novo, entendeu? Mas eu não sei, tinha dias assim que eu não conseguia nem treinar, entendeu? Então assim, chegou um momento que faltava seis meses para o meu contrato acabar e veio a oportunidade do Cristiúma. Querendo que o tempo passe rápido. E muita gente aqui do Cristiúma falava assim, ah, o Suelito está vindo aqui e muita gente achava que tu vem da Europa, vem receber um barco de um salário. Eu cheguei aqui, em dezembro, eu pedi para ir embora lá e o que eu ia ganhar no Cristiúma durante o ano todo era três meses do meu salário lá na Espanha, primeiro. Segundo, quando eu vim para cá eu larguei seis meses de contrato lá, larguei uma premiação de seu time, permaneci seu time, permaneceu na Série A, larguei uma outra possibilidade, um novo contrato do outro clube que estava me querendo para eu ficar na Europa, para eu vir para o Cristiúma com três meses só de contrato, eles não me deram nem quatro, em quatro, quatro meses são... Eu vim para jogar 70% do catarro deles. Se eu não tivesse bem, eu ia. Que é o que acontece, por isso que eu gosto dessa cidade, entendeu? Quando eu cheguei aqui, as pessoas me abraçaram de uma forma muito positiva, eu saí de lá, parece que a maior alegria da minha vida foi em dezembro, faltava quatro, cinco meses para o campeonato no Espanhol acabar. Aí eu cheguei em Cristiúma, campeão, catarro desse, fui pela lateral direita da competição, ali eu já renovei no segundo mês aqui, o salário já aumentou um pouco, não era o que mais ganhava. E aqui, e aqui a cidade é boa. A cidade é boa, e daí bateu aí o quê? Acho que foi um dos melhores anos nos últimos 10, 15 anos do Criciúma, né? Estadio socado, estadio socado, tipo na Série A, um montão de gente aqui que era doido para ver o Flamengo, o Corinthians, o São Paulo, se encantava com os jogos que a gente fazia aqui em 2013. Além desse, do campeão, o Catarinesse, que fazia mais de 10 anos, né? e morava, e eu lembro, cara, que eu acompanhei o último ano nesse tempo, mas eu pegava assim, ó, problema esportivo, jogo aberto da vida, cara, o que foi? A Chapecoense, em 2015, 16, da pressão de jogar na Arena com o Dara, da pressão de jogar aqui, porque a torcida fazia uma loucura, demais. Eu lembro do jogo contra o São Paulo, que o Hélio Borges faz uma de prêmio, não sei se você estava nesse. Foi o que sofri o pênalti, que foi o pênalti escandaloso que falaram, foi o pênalti que estava impedido, mas não estava, não estava impedido, se tivesse impedido, o juiz tinha dado, mas estava impedido, na hora da imagem, mas não estava, o juiz não deu, então, eu não sei, se tivesse um bar, o juiz ia pegar uns 15 jogos, ali, de suspensão. Voltando lá para o Rádio, até para a gente falar, é, fechar, fechar a Espanha, e falar mais de Brasil, porque aqui tu rodou bastante, né, qual foi a pessoa, duas perguntas, tá, o cara que tu viu em campo, que falou assim, eu não acredito que eu estou jogando contra esse cara, eu do lado desse cara, eu estou vendo esse cara de perto, e a toda a maior amizade que tu trouxe lá, mas, então, sobre atleta, eu cheguei, eu cheguei, eu não sei, porque todos os jogos, né, o Griezmann, eu vi o Griezmann jogar, eu, pá, o cara, eu acho que era o Real Sociedad, ou o Espanhol, esse jogo, eu fiquei no Brasil, ele começou, é, nossa, esse cara jogava muito, mas aí você está perguntando, do maior patamar, o maior patamar, era o Cristiano Ronaldo e Messi, né, um dia que a gente, que eu fui jogar, que eu fui contra o Real Madrid também, eu fiquei no banco, não joguei muito na Espanha, joguei muito pouco, joguei mais Copa do Rei, que é um campeonato, como se fosse Copa do Brasil, aqui no Brasil, e nisso, quando eu cheguei para ver o Cristiano Ronaldo, eu queria ver um cara que, porra, realmente ele é diferente, ele é diferenciado, faz gol pra caramba, tal, mas, o que Messi fez, nos jogos que eu via, e o cara jogar, é coisa de outro mundo, não existe, não existe uma comparação, entendeu, é incomparável, porque ele faz com a única perna esquerda, com 1,70m, é de outro mundo, quando eu cheguei, eu lembro que eu cheguei no campeonato, e, a história é até engraçada, o preparador físico nosso, quando a gente sobe, para o campo do Barcelona, ali, para fazer o aquecimento, aí eu estou subindo, estou com o Daniel Alves, passando até pegar a camisa dele, essa camisa está lá no Museu S2, lá em Pernambuco, e essa daí eu cuido, daí, quando eu estou subindo aqui com o Daniel, batendo um papo com ele, ele disse, a gente já aqueceu ali dentro, fez um pré-aquecimento, que hoje é usado muito aqui no Brasil, com mini-bench, com vários aquecimentos, eles têm um mini-campo, eu acredito, um algo mais ou menos, com um tapete de Futebol Society, e daí eles pegaram, e ele pegou, e subiram, quando eu chego no campo, cara, que eu olho aqui no nosso campo, parecia um aeroporto, o nosso preparador físico, ele fez um arsenal, para a gente fazer, vai para lá e vai para cá, e faz tiro curto, e porra, quando os caras do Barcelona sobem, eu posso te aguentar, o preparador físico, o Pratinho, quatro Pratinho, fez assim, um, dois, três, quatro, e o Salvinho Messi, passou uma, duas, três, e voltou, daqui a pouco ele está brincando com a bola, bate para lá, bate para cá, tira a bola, só batendo a bola, eu fiquei olhando, o carinha jogador nosso, já estava abafado, 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 e para piorar, você olha para o telão de um lado, o telão do outro, e começa os melhores momentos, do Barcelona, sub-15, sub-12, sub-15, sub-18, sub-20, uma toqueira da porra, daqui a pouco vem, os melhores momentos, Romário, Ronaldinho Gaúcho, só os brasileiros, Ronaldo Fenômeno, daqui a pouco vem Messi, até porque eu vejo um baile de Iniesta, Chávez, fica olhando aquele negócio, e diz, puta que pariu, desculpa, onde é que a gente está, e você começa a desfrutar do lugar, aí quando você olha aquele cara desse tamanho, só o cara, quando ele pegava na bola, parecia que era de outro mundo, era de outro planeta mesmo, é algo que dificilmente no futebol vai existir, então assim, quando eu chego no campo novo, que eu tenho um amigo chamado Raul Tamuro, Raul Tamuro jogava no Espanhol, então ele é o cara que mais fez gols no Barcelona, que é um time que é de volta, quando o Tamuro pegava na bola, a torcida começava, eles assuviam lá, eles fazem o assuvio, e não te vai, é como se fosse a vai aqui no Brasil, primeira bola do jogo, chutaram, acho que era o Valdez, soltou, o time, gol, ele silenciou o campo novo, ele disse, nossa, vamos fazer o crime, daqui a pouco foi dentro da corrente, mexer na casa de 15, de 15 pitbull, né? Como eu vi os cachorros aí, começou a toqueira da pôrra, tá, tá, e a gente já não tocava na bola, que a pôr tava 75% de poste de bola, e só vinha o nosso atacante, primeiro tempo, e Daniel Alvaro passava, na correria da pôr, mas marca Messi, marca Messi, como tá com o I.E. fechado do lado, vai marcar a chave, que soltou Messi, aí ferrou tudo, né? Então assim, aí tem uns 5 a mais, né? Então assim, lá, Messi, pra mim, foi o jogador mais chave, entendeu? Pra mim, eu nunca vi nada igual, é o cara que eu desfruto muito nesses últimos anos aí, a gente tem a sorte de ter nascido nessa época aqui, dele, do Neymar, do Ronaldinho Gaúcho, do... do... do Fernando Ronaldo, falou que é uma fase que a gente teve que foi fenomenal. E o meu amigo, eu posso pontuar dois, né? Um é o Léo Batistão, que hoje tá na Ásia, é um jogador que fez sucesso, muito, muito sucesso lá no futebol espanhol, passou por várias equipes, e o outro é o Diego Costa, o Diego Costa é um cara que, hoje a gente já tá fazendo alguns trabalhos juntos, né? Ele tem um trabalho aqui no Brasil, lá no Nordeste, no Lagarto, desde que já vem, ele vem de Fed, né? É uma equipe que tá evoluindo muito, hoje é uma das potências do futebol do Nordeste, e eu tenho certeza absoluta, assim, que em breve, ali, aquele clube, com tudo que ele vem fazendo e montando, vai se tornar um time de... pra jogar grandes campeonatos. Próximo ano, já tá classificado pra Copa do Brasil, pra o Campeonato Brasileiro da Série B, então já tem um campeonato, um campeonato estadual, então, assim, ó, é um clube que nem cresce demais, de um jeito, foi um cara que me ajudou muito, e é um cara que eu levo pra minha vida sempre. E depois disso, depois de lá, já voltou pro Brasil, né? Foi a única passagem na Europa, foi o Raio, né? Certo? Foi o Raio Balecão. Aqui, depois, eu lembro do João Negrini, Atlético Paranaense, Goiás, ele teve alguns clubes aqui, né? Teve alguns. Qual clube que te identificou mais, você fica com o Criciúma, é bastante, né? Mas depois do Criciúma, o clube que até hoje tu identifica mais. Então, eu, quando eu saí daqui do Criciúma, eu saí pro Atlético Paranaense. Então, o Atlético Paranaense é um clube que ele, ele seduz o atleta, né? Ele seduz o atleta, né? É uma estrutura muito grande, é muito forte, né? Eu posso dizer que tá entre as três melhores estruturas do Brasil, né? Porque quando você tem a estrutura, é muito bom. Mas quando você tem profissionais que vai fazer essa estrutura aqui, ela andar, aí dá a diferença. Entendeu? Porque você tem que saber mexer com a estrutura. Você só vai saber mexer com a estrutura com grandes profissionais. Isso lá no Atlético Paranaense, cara, o Jean Carido, eu acho que hoje ele deve estar no Rio de Santos, o preparador físico, é aquele da transição, né? que pega na academia, usa o atleta. O cara é muito top. Aí você pega o fisiologista, o cara é diferenciado. Você pega o nutricionista, você pega... É um número completo. O Atlético, ele foi criado pra ser grande. Criado pra ser grande. A diferença, tipo assim, na Curitiba, ele foi... A boqueira, tinha uma visibilidade até maior na CNA, só que o Atlético tem estrutura e tá imunindo o Curitiba. É clássico, claro, eu sempre fui ser clássico, mas, Patabar, como eu falo de um Curitiba ou o último, brigando com o Libertadores, mas de Atlético, tu fala tranquilamente. Sim, justamente. Então, o Atlético Paralense, pra mim, foi a equipe que eu mais me identifiquei. Por quê? Porque quando você chega, você é abraçado. Não que as outras equipes não sejam, mas você é abraçado. O que é o abraço do clube pra um atleta? É o cuidado. Então, assim, isso eu costumo dizer nas minhas palestras, assim, quando eu vou pra algum lugar ou me dar uma entrevista, que eu falo assim, evitar lesão. O que é evitar lesão? Evitar lesão é tu passar pra o atleta o que ele deve fazer. É tu fazer porque o atleta vive numa situação bacana, nutricional, fisiológica, técnica, física, tá? Pra você ver. Isso aí evita lesão, evitar problemas seguidos no clube, entendeu? Isso é a melhor coisa do mundo. Então, assim, quando você pega um atleta de Paranaense totalmente estruturado, eles fazem de tudo pra você viver aquela estrutura. Você acaba o treino em seu quarto, você acaba o treino em sua alimentação. Você se sente em casa. Você se sente em casa. Pra você ver, eu morei na liga de Paranaense há um bom tempo. Eu não queria sair dali. Eu fui pra um apartamento que é pra minha família, e tal, mas eu não queria sair. Eu morava com o Adriano Imperador. O Imperador tava lá dentro do Atlético Paranense. Ele dizia assim, cara, isso aqui é fenômeno. Porque ele foi pro Atlético no início, né, pra jogar Libertadores e voltar e... E ali, eu tenho que depois ter uma história pra falar dele que isso aí é fenômeno. Então, assim, você olha o Atlético Paranense totalmente diferenciado. É um clube que você chega e os caras te abraçam. Então, esse é o cuidado, entendeu? Que outras equipes querem, mas não conseguem. A gente ia pra um jogo só pra você ter ideia. Eu treinava hoje. Quando eu terminava o treino, eu tinha uma iPad na minha mão. Paranense. No Atlético Paranense. Então, quando, quando, quando eu pegava o material, eu ia jogar contra o Santos no outro dia, na semana. Eu tinha pouco material do Santos. Eu sabia quanto, com o Robinho, o Robinho depois que voltou pro Brasil, quantos dribles o Robinho gostava de fazer. Claro que é um cara totalmente diferente, mas tu começa a pegar algumas coisas, entendeu? É desse jeito que ele passou mais. Dez jogos e perder. Ah, não serve isso. Serve pra caramba a informação. Eu sei quantas vezes o cara puxou pro lado esquerdo e chegou na linha de fundo e cruzou. Então, peraí, então, automaticamente, 90% das bolas vai cruzar de esquerda. Dificilmente, ele vai puxar e dar pra direita. Porque aqui, ele é um cara que tem mais eficiência. Você entendeu? Então, tudo isso, o Atlético Paranense trazia, ele municiava a gente de uma forma muito grande. Então, pra mim, é um clube que te abraça. É um clube que é diferente, entendeu? E daí, eu tenho certeza absoluta que é um clube que, o Petralha falou na época, a gente tava jogando em Libertadores, isso é. Eu faço, nos próximos 10 anos, eu quero ser campeão mundial. Na cabeça do cara, todo mundo dizia que não, que não. Olha o Atlético nos últimos anos aí. Copa do Brasil, Sul-Americano. Olha o que me chegou. Entendeu? Libertadores, e essa é a briga dele agora. Então, até sobre a estrutura do Atlético Paranense, quando eles pegaram o Adrien e o Imperador, o Adrien chegou lá com cento e poucos quilos. Não lembro, Ele chegava, e tinha dias assim que ele dizia, cara, já não, era comer folha, era comer, cara. Mas o pessoal tratava ele tão bem, tão bem, que ele se sentia tão bem ali. Um acontecimento, cara, um dia assim, que ele saiu, cara, que as coisas deu errado, uma festa da Anitta, que até a gente brincou na época, a Anitta fazia aquela coisa, ela dizia, prepara, prepara, ela preparou mesmo, caminha de um, então. E daí foram pro show da Anitta, deu uns problemas. Ele não conseguiu voltar. Ele não conseguiu voltar, cara, e era um ser humano que foi nessa balada como qualquer outro atleta, entendeu? Só que a visibilidade em cima dele. Mas assim, cara, a visibilidade, mas eu acho que o atleta tem que sair. Eu também acho. É um ser humano como qualquer outro, e ele tava preso há três meses. A minha visão, né, lógico, tu tem todo, cara, tu tem que entregar. É um profissional como qualquer outro. E ele tinha perdido ali uns 12 quilos, cara. É difícil, velho. É difícil que você veja assim, um dia que eu tava treinando com ele, cara, o Antônio Lopes chegou pra mim e fez suelito. Se eu inventei boa aqui, ele vai pra seleção brasileira. Tô te falando. Cara, ele foi de certo, ele foi na Libertadores lá contra o, lógico, The Strongest, lá na Bolívia. Não sei se foi na Bolívia, se foi no Peru, cara. The Strongest é o gol. É, Bolívia, Mas não sei se foi contra o The Strongest. Tem que lembrar. Eu sei que Marcelo Cirillo tava no jogo e pegou uma bola dentro pra trás e o cachorro fez o gol. Eu disse, porra, mano, eu me senti tão bem naquele jogo que ele entrando, estreando e fazendo gol, cara, que tipo assim, corre, tá com o Adriano, o imperador do nosso time, mano. E ele é um cara de negócio de futebol. E você vê o cara, mano, no dia a dia, ele pegava, levantava da mesa, pegava Danone, pegava um café e dava pro Juvenil ali que tava passando, cara. Pegava ele... Coração top. Ele com o coração top. A noite, a noite, assim, ele saia e comprava sanduíche e ia dar os pessoal na rua, cara. O cara é um coração incrível, entendeu? E tipo, não faz isso, não mostra na mídia, não. Não, ele não gosta. Então, isso daí é que a gente valoriza demais, sabe? Ele é um cara fenômeno, não aconteceu só essas coisinhas assim, que, pô, tirou ele. O ambiente com ele é gostoso demais, entendeu? É diferenciado. Entendeu? Esse cara é fenômeno. Todo mundo que eu falo, todo mundo que eu vejo, assim, que fala dele, porque ele não tá dando entrevista, né? Ele até, ele acaba se, ele meio que se blinda e eu acho que muito disso é porque a gente foi muito maldosa com ele. Os caras pesaram muito na dele e acaba que ele, que ele fica meio sem confiança. Ele tem, ele tem a, como é que se diz, a maior culpa, né, da situação. A gente não tem que, que vitimizar, ele tem a maior culpa porque ele é o profissional, ele é o profissional, né? Claro que o produto, quando ele é muito exposto, quando ele é muito conhecido como Neymar, ele tem, ah, tá, nem ir pra mídia. A mídia vai bater, parece que faz com que ele cresça mais quando a mídia bate nele. E o Imperador não, o Imperador já se importava um pouco mais, eu acho, com isso, entendeu? Eu acho que a cabeça do Neymar não tá separada. É, justamente. O Neymar, o Neymar com 17 anos, ele tinha contrato na Nike e sabia que ele ia ser o cara. E às vezes o cara que não, não tá, que o Adriano saiu da, da Vila Cruzeiro, ele não tinha essa, o auge todo, as estrelas, tudo, apontando pra ele, dizendo que ele ia ser o próximo Robinho, por exemplo, que foi pro Primark, ele foi, e aqui é a história, às vezes o cara é a história do nada, que história que às vezes tá hoje aqui, ganhando nada, e amanhã, tá com um caminhão de dinheiro na cota, não sabe o que faz. é, mas ele é sensacional, se você conversar com ele assim um pouquinho, você vê o tipo de pessoa, o tipo de ser humano que ele é, e eu vou te falar, eu vi aquele cara treinando, quando ele chegou aos 90 e poucos, que ele já tava lá, ele já fazia, brincava no treino, fazer esse negócio assim todo, aquela, teve uma hora que eu lembro, cara, no treino, ele tava na equipe de baixo, na equipe considerada a reserva, e eu sempre tocava, eu e o Manuel, o zagueiro Manuel, forte pra caramba, muito forte, aí eu disse, legal, pega assim com os caras, e o legal, guarda a boca, chega essa bola cruzada aqui, do lado de lá, e eu trocava muito rápido, porque tem atacante que é muito inteligente, com o Fred mesmo, o Fred gostava de, toda vez que o lateral chegava na linha de fundo, ele largava o zagueiro, que é o cara mais alto do negócio, entendeu, e ele colava com o lateral, porque quando ele tá colado com o lateral, automaticamente o zagueiro já entende, não, ele tá marcado, então eu vou ficar na minha esperando, então eu tentava mudar isso, porque se a bola vem, pra Fred, e ele tem um pote físico maior do que eu, a probabilidade maior é de 80%, ele ganha essa bola, porque ele ataca, eu tô tentando defender, você me entendeu? Ele vai armar a parede, se ele armar a parede, justamente, quando a bola vem, ele vem, o Fred tinha esse negócio, toda vez que a bola, é, quando o cara se anda, ele já solta aqui você, ele soltou em você, ele vem um metrozinho pra trás, se ela vir nele, é novo, porque ele tem mais força do que você, ele é maior, minha coisa imperadora, imagina, ele faz um metro e noventa, eu trocava com o Manuel, aí troca o Manuel, aí o Manuel aqui, eu vi essa bola vindo assim, mas foi um arco tão bonito, esse homem vem, esse homem vem, ela bateu assim, no chão, e subiu lá no ângulo, coisa que é difícil, cara, quando ele fez isso, quando eu vi, tava o Manuel caindo lá, se acaba, eu disse, eu trouxe, batendo amarelo, aí eu comecei a entender, cara, o que imperador, entendeu, o que aquele cara, aquela resenha toda, porque era diferente, ele solta uma outra bola no pé dele, solta e dá uma porrada, mas ele já tava no nível tão alto, que ele foi pra Libertadores, e nesse jogo, jogou pra caramba, sabe, então a gente ficava feliz demais com ele, cara, no dia a dia com ele, a resenha, o cafezinho, isso e aquilo, entendeu, então, era um cara sensacional, pra conviver, entendeu. Onde é que entra o projeto lá da Arena S2? O projeto da Arena S2, veio do Rio Grande do Sul, quando eu tava lá no São José, o São José tava, o São José tem campo de grama sintética, e eu sempre fui curioso, né, pra levar isso pra minha cidade, ela não tem muito, não tem, tem, tem muito, mas é, o São José não tinha, não tinha muito na minha cidade, eu acho que uma quadra só, e daí quando eu cheguei, o dono, tá, o negócio, ele foi explicar pra nós, sobre a cama, sobre isso, sobre aquilo, sempre fui muito curioso, eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de ler, sempre gostei de, ah, terminou minhas férias aqui em Cristina, eu fui pra, pra um, pra um clube, terminou minhas férias no Goiás, eu fui pro Chelsea, tava em Londres estudando, porque eu gosto, é algo que eu sei que depois do futebol, eu acho que eu vou, eu pensava, eu vou fazer uma aula, e eu era bem curioso, eu vou investir meu dinheiro, tem que investir, meu filho, tem que fazer alguma coisa, com um pouquinho que é retatéria. E a carreira é importante? Aí eu coloquei com esse pessoal, cara, aí tu acredita, que esse pessoal que fizeram meu campo lá, o pessoal do Rio Grande do Sul, fizeram meu campo lá no Nordeste, e daí eu fiz, por quê? Porque eu pensava muito no lado social da minha cidade, eu pensava muito no lado esportivo, porque a crescente do mundo das drogas, da loucurada, dessa gurizada, é muito grande. Ano passado, eu fui chamado pra ser o secretário de esportes da minha cidade, e eu fui com o projeto de levar campos de Futebol Society, pra alguns lugares da minha cidade, e abri projetos de escolinha, como eu tenho muito desejo de trazer aqui pra Cristina também, um projeto S2, que é um projeto meu lá em Pernambuco. Então isso me veio no meu coração faz muito tempo, eu desenhava o campo, eu fazia do meu jeito, tô na concentração, se fazer nada, eu vou desenhar o campo, o meu projeto é desse jeito, um campeão assim e tal, isso, eu quero dar criança assim, a metodologia de treinamento dessa forma, como que vai ser o treinamento pra esses meninos, será que a gente tá dando o treinamento correto? Será que a carga tá sendo maior ou menor? Tudo isso é estudado, meu irmão hoje é professor da Educação Física, e a gente entende, toda a fã também é, eu tô finalizando a parte da Educação Física, a faculdade, então tudo isso é muito bom pra um projeto, tudo isso aí, a gente tem uma preparação dos meninos, a gente tem algumas conversas com eles, a gente bate um papo com os pais, a gente direciona eles pra eles, ter um entendimento que futebol não é a única opção, futebol não é a única profissão, e eu mostro pra eles, ó, o Suelito hoje estuda Educação Física, porque vocês também não podem estudar, ali, será que hoje no futebol, todo mundo dá pra fazer duas situações, eu tenho um montão de amigos que fazem jornalismo, outros fazem direito, outro, mudou muito a cabeça do atleta, antes do atleta eu só queria ficar dentro da concentração, hoje, a todo lugar que eu vou de categoria de base, em clube de futebol, que eu vou falar pra garotos, cara, eu tenho um prazer em falar isso, e aí, o que vocês estão fazendo à noite, cara, o que vocês estão fazendo à noite dentro da concentração, cara, se pegar o teu Instagram, cara, tu vai ver que tu perdeu 6, 7 horas dentro do Instagram, será que tu não pode dar duas horinhas pra uma faculdade, será que tu não pode dar uma hora só, pra tu fazer um curso de inglês, e daqui a pouco, quando a tua carreira alavancar, tu não ser uma pessoa como eu, que cheguei na Europa, sem entender o espanhol, fui pra Bélgica e pra Holanda, não sabia o inglês, eu tenho que melhorar, cara, eu tenho que fazer aula, eu vou ir na minha vida profissional, e hoje, o Atlético Paranense é um clube que trabalha com isso, entendeu? O cara vai preparar, então, cara, a chance de dar certo, porque você aprender língua, tudo muito diferente, então, assim, lá na minha cidade, cara, graças a Deus, hoje, eu vejo garotos que cresceram, garotos que têm 6 anos, meninos que chegaram ali com 10 anos, já estão hoje com 16, 17, já não fazem parte lá, mas estão em outro rumo, uns futebol, outros foram pra ali, outros entenderam, outros aprenderam de muita coisa boa ali, essa parte social, até eu falo em escolinha de pai, enfim, é muito mais formal cidadão que o Atlético, porque, cara, tu vai botar 100, vai botar mil moleques, vai sair um, sim, também, estourando, cara, só que vai sair mil cidadãos, então, tem que formar, né, não, a formação é muito importante, e às vezes, nem na minha cidade, por exemplo, eu tinha amigos que eram bem, melhor do que eu, mas bem melhor do que eu, em todas as situações, foto, fisicamente eram mais fortes, tecnicamente eram melhores, condições, eram bem melhores, isso aqui tinha um diferente, eu queria mais de tudo, quando a gente entra naquele negócio, do talento e esforço, do talento e esforço, porque, às vezes, cara, é igual eu falo, às vezes eu vou colocar, onde é que entra a dificuldade nisso, né, porque que normalmente, o jogador que dá certo, às vezes, ele vem de baixo, cara, porque a bola é o prático líder dele, ó, ele sabe que sempre, a cabeça hoje, tá mudando, mas a maioria pensa o seguinte, eu tô lá, dezesseis, dezessete, ou às vezes antes, cara, se o mundo é certo, na mão, o que eu vou fazer? Eu saí de casa, tô a mil quilômetros, toda a minha família, tá todo mundo com uma dificuldade, pra mim daqui, como eu vou dar certo? A cabeça da maioria, é dizer, eu tenho que fazer dar certo, e aí, é aí onde entra, cara, o trabalho dentro do Júlio Estadol, entendeu? É um trabalho que eu desejo, pra desenvolver, é um trabalho que até falei pra um Criciúma, que eu desejaria fazer, esse tipo de trabalho ali no Criciúma, mais adiante, quando eu me preparasse mais, mas por exemplo, você tem noção, hoje, que o Criciúma trabalha com atletas, toda nós é com o Criciúma, porque a gente tá aqui em Criciúma, e, quando esses atletas, eles saem do Criciúma, e eles vão pras suas casas, o que que esses atletas estão levando do clube? O que que esses atletas do Atlético Paranaense, estão levando do Atlético Paranaense? O que é que eles estão levando do São Paulo, do Cruzeiro, da Chapecó, o que é que eles estão levando? O que é que eu tô querendo dizer? Por exemplo, esses meninos vão sair muitas vezes frustrados, esses meninos muitas vezes não tem um acompanhamento, esses meninos muitas vezes não tem uma palestra pra falar pra eles, gente, não é softball, não é softball, cara. Alguns de vocês não vão? Não sei. Deus vai pegar e botar vocês em outros, outros não sei, e outros não sei. e vocês vão ser bem mais felizes, bem mais felizes do que muitos que contaram no futebol, o que não é pra todo mundo. Não adianta. Não é pra todo mundo. Então assim, isso daí, cara, é algo que mexe muito com o ser humano, com o garoto, entendeu? Mexe muito, e muitas vezes esse garoto vai levar, quando ele é dispensado de uma equipe, ele leva isso pro resto da vida dele. Ele chega com um complexo de inferioridade muito grande dentro da casa dele, os pais olham pra ele, e os pais, como são pais e vários amigos, chegam e querem dar carne, e dizem, tu é bom, cara, tu foi dispensado, faz parte, tal, tal, eu fui dispensado em montar um lugar, eu sei o que eu tô falando, eu sei o que é chegar, pegar um ônibus de Pernambuco, até São Paulo, fazer teste em um, dois cruz, depois pegar o mesmo ônibus, pegar o ônibus voltando, ser engenheiro, ser perspectiva de vida, pensando o que é que vai ser da minha vida, o que é que o meu pai tá pensando, o que é que a minha mãe tá pensando, pô, vocês juntaram o que tinha pra mim, botar nesse ódio, e me diga isso, como é que eu ia explicar lá, e agora, entendeu? Então tudo isso, o cara dói, tudo isso dói pra caramba, entendeu? Então, essa criança, ela tem que ser bem educada dentro do, do, do clonístico do alto, não é somente o estudar, porque o estudar, muitos cuidam nem a condição toda, e alguns colégios, alguns colégios, não forçam o garoto, entendeu? Até a parte cognitiva bacana, entendimento, se não vai fazer o garoto estudar, pra ser um algo top, topado, não vai, porque são um colégio um pouco abaixo, né, mas, mas existem outras possibilidades, fazer o menino crescer em outras áreas, que não é só o lado do estudo, entendeu? O clube pode ajudar muito a você, o São Paulo faz muito bem isso, da questão do estudo do cara, mas assim, agora vamos falar de peneira, né, e de material, o que que tu acha que diferencia um cara, por exemplo, às vezes agora, do que tá entrando num novo, novo ramo aí, e indo pra parte de gestão de atleta, o que que tu acha que diferencia ele, quando ele tá, eu digo começando, mas, é, pra entrar, né, quando ele vai entrar, na categoria de base, o que que diferencia ele, é o talento dele, o fato, porque eu vejo muita gente falar, quando o cara vem, ele vem pronto fisicamente, já, eu loto um potencial físico nele, o trabalho, é que até ele, que a gente trabalha, o que que tu acha que nesse momento, no ponto, que o atleta vai entrar na categoria de base, o que que vale mais? Então, são dois pontos importantes, né, quando ele tem o talento, né, muitas vezes só o talento, só o talento, não vai se sobressair, então ele chega num talento, que alguém detecta esse talento, então daqui a pouco, com o trabalho, ele vai pegando alguns pontos, que são importantes, é verdade, então assim, hoje, muitos atletas chegam franzinhos, em alguns clubes, atletas principalmente, que vem de futsal, atletas que vem bem franzinhos, de outros lugares, que não tem acompanhamento, então o clube, quando ele tem uma grande condição, eu já vi, até o René Lodge, do Atlético Paranense, eu lembro, o cara, o moleque forte, magrinho, olha o René Lodge, como tá agora, então assim, o atleta tem um acompanhamento, muitas vezes ele chega bem, com a técnica, e não tem muita força, então tudo isso é um trabalho, tudo isso é um trabalho, ah, você vai olhar o atleta, você vai fazer toda a análise dele, vai ver onde ele tem déficit, será, ele tem, ele tá crescendo, ele tá crescendo, ele tá desenvolvendo, nesse processo de desenvolvimento dele, ele tem que ter dois tipos de trabalho, o campo, e o da academia, entendeu, então é um trabalho que tem que ter um balanço, um equilíbrio bacana, porque se você for fazer um trabalho muito grande aqui, um atleta, vamos dizer, que tem a parte óssea, bem, 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 franzina, você vai colocar uma massa muscular desse atleta, que o corpo dele não suporta, é a mesma coisa, você botar uma carga, em cima de um carro, que ele não vai espalhar, ele vai levar, automaticamente, esse pequeno atleta aqui, ele vai ter muita lesão, se ele não for, se ele não tem um trabalho muito bem feito, se você observar, Ronaldinho Gaúcho, quando começou a ficar forte, começou muita lesão, Ronald Fernando, todas as lesões dele, é por causa do peso, Ronald era um monstro, era muito rápido, se você ver Robin, começou a ter muita lesão, Neymar, muita lesão, depois que pegou mais massa muscular, então, a fisiologia é importantíssima, isso daí, hoje em dia, o fisiologista, cara, todo treinador de futebol, tem que escutar esses caras, entendeu, então assim, tu vai na base, na categoria de base, tu pega hoje um jogador, que é muito forte, como tu vai trabalhar? Tecnicamente, será que ele vai chegar naquele que tu quer? Ele já tem a força, ele já tem um biotipo bom, é um jogador que de repente, é interessante, tem várias situações, que tipo de jogador ele é? Ele é zagueiro, ele é volante, os volantes hoje em dia, tem que jogar, mas ele é meia, ele é fortão, ele é meia, o meia tem que ter um pouco de qualidade, entendeu, mas será que se ele só tem força, quando é atacante de lado, é bom, tem a força, eu já joguei com uns bons, eu já joguei com o marro mesmo, já joguei com o marro mesmo, que era uma força da pôr e ganhar dinheiro pra caramba, e ele chega na linha de fundo e poma, toma, área, entendeu, então tem toda, agora quando ele chega pra esses dois pontos aí, é poma pra caramba, quando chega aos dois, você só vai trabalhando na parte tática, vai melhorando na parte técnica, na parte da força, na cognitiva, né, e quando você tem esse tipo de jogador, o clube, o clube adora, então isso é, isso é importante pra caramba, mas tudo é trabalhado, e vai, como eu falo, o atleta, ele chega a ser tão, ele fica um bom tempo dentro do mundo, vai passar, ah, ele chega com uns três anos, vai voltar que a maioria vai chegar com treze, onze, dez anos, né, ele vai passar seis, sete, oito, pra subir, cara, é seis, sete, oito de trabalho, que vai passar na mão de muita gente, e que essas pessoas vão te formar, porque às vezes tu pega um clube, que o cara é, é, um talento pra caralho, tem a força, ele é alto, ele é forte, ele tem tudo, só que o cara que trabalhou ele, fez alguma coisa que na mentalidade dele, ele não chega, porque ele vai chegar, às vezes tem aquele, eu acho que tem muito, deve escutar também, que, o pai que acha que o filho, tá com treze anos, tá no clube, e o filho já vai ser jogador, e fala assim, eu vou parar de trabalhar, porque meu filho é atleta, e acaba estragando o atleta, acaba estragando, porque joga uma pressão muito grande pra ele, é onde pega a mentalidade, cara, pra falar agora, da importância do material, o que tem a dizer, eu acho que, ao longo da tua carreira, fez bastante, fez bastante, material, você fala de publicidade, de vídeo, a arte, pré-jogo, é algo mais recente, mas o DVD, tem há bastante tempo, o que tu acha que contribui para o atleta, e o porquê do DVD? Então, eu tô em transição, eu tô numa fase de transição da minha vida, daqui a pouco a gente vai estar, eu já trabalho com alguns atletas, no futebol, hoje eu, hoje eu, não tô agenciando, mas eu tô intermediando algumas situações, e quando a gente vai intermediar, o que é que acontece? Todos os clubes, todos os clubes, dependendo de se ele conhece o atleta ou não, o atleta tem que ter seus melhores momentos, não vai colocar os piores, hoje se olha um jogo completo do atleta, dois, três, quando eu fui contratado com o atleta de Paranaense, olharam 15, 20 jogos, uma única pessoa, e ele faz a análise, ele monta todo o trabalho, ele mostra para o atleta de Paranaense, onde é que é mais eficiente, o que tu faz de melhor, o que tu não faz, entendeu? É feito um centroavante, o centroavante que é ponto de cabeça, é o jardel, e aquele centroavante que é o Ronaldo Fernando, que é mais que o pé, então tudo isso é análise, então essa turma que está entrando agora, nesse trabalho de publicidade, de vídeos, é muito importante, é muito importante para o atleta, tem atleta que não é visto, tem um ditado que diz que não é visto, não é lembrado, então o atleta hoje em dia está investindo nisso, isso é bacana, isso é bacana, que é um algo até mais para nós, termina o jogo, vai no instante do atleta, dali para o nosso melhor momento do jogo, que dá uma olhada, pô, realmente foi bem, eu costumo analisar diferente, entendeu? Eu tenho meus análises diferentes, eu conheço ele através, desse vídeo, muitos atletas, por exemplo, eu conheço, é uma porta de entrada, é uma porta de entrada, eu conheço ele através desse vídeo, então, olha, você fez um vídeo, elaborou o vídeo, com os melhores momentos dele, entendeu? Aí eu vou buscar o atleta, e automaticamente, a gente começa a monitorar, quando a gente monitora o nome, o treino, bora ver quem é o atleta, ali você vê se o atleta, agora tá, bora para outros pontos, que são, quantos jogos ele jogou, para fazer o scout, completo do atleta, para começar a fisiologista, falando, meu amigo, ciclano, meu amigo e tal, o fisiologista do Atlético Paranense, vai me passar. E hoje é muito assim, bota o nome no gol, lá tu já sabe, o gol é o load, dá outras informações, Aí é dar, a gente pegar a milhagem, dar quatro jogos, tudo isso é muito importante, então, esses análises que os clubes estão fazendo hoje, tem clubes e clubes, tem clubes, tem clubes, eu vi o DVD, eu contratei, tem clubes, eu já tenho análise diferente, é a minha forma de analisar, eu saber, pera, tá, esse atleta, nos últimos dois anos, que é um algo bacana, que a gente vai ter, quantos jogos ele jogou, quantos jogos ele seportou, quantos jogos ele jogou o jogo todo, quantos ele saiu, quantos ele entrou, quanta lesão ele tem, nesses quatro, nesses dois anos aqui, é uma forma da gente analisar, para a gente não errar na contratação, uma coisa é tu trazer um atleta, jogou 40 jogos no ano passado, o lastro de jogo dele, está muito forte, uma coisa é tu trazer um jogo, três, quatro, e daí tu fica naquela, pera, ele lesionou duas vezes, uma foi a posterior, e depois ele lesionou a posterior, novamente, será que eu vou trazer esse atleta de novo, porque ele nos últimos anos, foram de seis, sete lesões, se eu trazer ele, automaticamente, quando a gente aumenta a intensidade do treinamento, e do jogo, ele vai lesionar, de repente ele lesiona, a minha é uma dúvida, tem jogador que não acontece isso, mas se eu trazer ele e acontecer, tem jogador que tu dá uma carga maior para ele, e ele acaba, e tem atletas que não pensam, um exemplo, tu lesionando direto, o que é? Tem atletas que levam a vida, meio que a, lesionando ele, o clube tem que tratar, não é assim, é buscar o que é que tu está lesionando, tu está dormindo bem, tu está se alimentando bem, o que é que tu está comendo, o alimento é, a parte nutricional é totalmente fundamental para o atleta, o sono é fundamental para o atleta, o atleta ele está trabalhando 24 horas por dia, 24 horas por dia, justamente, então o atleta desse jeito, que se chama atleta profissional, o atleta profissional, tem aquele que é jogador de futebol, que é o boleiro, que só quer estar mostrando a panturrilha, que só quer estar mostrando as tatuagens, que só quer estar mostrando, os dentão que hoje em dia estão comprando, só quer estar mostrando o cabelo, que só quer estar mostrando a roupa, isso faz parte, isso faz parte da vinda, que a gente vai crescendo, as coisas vão acontecendo, você vai vivendo melhor, e usa mais trechos, usa mais a tatuagem, que é a resenha, não faz parte do futebol, mas isso não pode ser o primordial, não pode ser o teu... Nem o primordial de se cuidar, não tem que ser lembrado por aquilo ali, isso tem que acontecer naturalmente, isso tem que acontecer, essa coisa mais externa, tem que acontecer mais naturalmente, então você tem que cuidar, você tem que cuidar na parte interna sua, quando você cuida na parte interna, automaticamente, externamente, ela começa a sair, a mostrar, o jogador de futebol tem que ter esse pensamento, se cuidar, descansar, que aí é a importância da coisa. Para a gente finalizar, e até avaliar aqui uma dica de ouro, uma dica do S2, para o atleta ou cobre? Para o atleta, vamos voltar aqui, nem para o cara que está mais maduro já, para o cara que está quase pensando em desistir, 17, 18 anos, sai, volta, é dispensado, o que você diria para ele? Então, o que eu posso dizer é o seguinte, eu mesmo, o meu up, que a gente fala, foi com 24 anos, eu dos 16 anos até o 24, não vai dar um trevo na cabeça, queria parar, queria deixar o futebol, porque não vai dar certo, porque eu não estou no mesmo nível, porque não está acontecendo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que colocar coisa dentro da minha casa, eu tenho que fazer, eu tenho que ajudar meus pais, então, tem várias preocupações, e eu entendo cada atleta, eu entendo cada atleta, porque cada um tem suas particularidades, cada um tem suas histórias na sua vida, entendeu? Mas assim, só vai realizar o sonho, aquele que persiste nele, entendeu? Então, para você chegar a realizar o seu sonho, você tem que se abdicar de algumas coisas, você tem que deixar algumas coisas, você tem que lutar por algumas outras coisas, e fazer com que, algumas coisas que vai te levar, para você chegar a um grande nível, você colocar como prioridade, treinamento, que a gente começou, a do descanso, a ética, o respeito consigo mesmo, entendeu? Então, tem outras coisas que vai dar tempo, para você ir fazendo durante a sua carreira, mas esses são os principais, é treinar, ah, hoje não vou treinar não, porque estou com preguiça, cara, o fulandinho e tal, está treinando. É aquela história, que eu vi do, para a gente até colocar, eu vi do Mike Tyson falando, que perguntaram, por que ele levantava as 5 horas da manhã, para correr, se ele era campeão do mundo, daí ele fala assim, não, porque o cara, que é o meu adversário, levanta as 6, se ele levantar as 5, eu vou levantar as 5, se ele levantar as 5, eu levantar as 4, e se ele levantar as 3, eu nem vou dormir, porque eu vou estar treinando, lógico, contextualizando, a diferença é necessário, enfim, mas, cara, você tem que trabalhar mais, você tem que estar lá, você tem que batalhar, esse nem pôr acreditar em ti, como é que vai cobrar de volta para ele? Verdade, então, são pontos cruciais, o que você falou, é importante demais, tem que treinar, tem que fazer aquilo, que é cuidar da sua máquina, a máquina é o corpo, se a máquina é o corpo, ela até que está, com o óleo bem colocado, a água bem colocada, a gasolina bem colocada, então, meu velho, se a máquina está bem, a cabeça está bem, a tendência é as coisas dar certo, o cara não pode desistir, desistir, quem desiste, o senhor, muitas vezes, muitos desistem pelas condições, muitos desistem pelas oportunidades, que está muito difícil, mas tem outros que desistem com tudo na mão, e não vou deixar, ou não, vai à frente, tem que, se luta, se quer jogar futebol, se é um sonho, vai à frente, agora não esquece, estudar, não esquece de colocar outras coisas, ao lado, que caminham ao lado, hoje eu faço faculdade, eu sempre fiz, gostei de faculdade, gostei de estudar, gostei de fazer meus cursos, isso, durante a minha carreira de futebol, está te preparando, para a hora que tu viu, e é a distância, e é a distância, daqui a pouco, e dá tempo, porque o futebol, tu só treina de manhã, e à tarde, muitas vezes, tu só treina só de manhã, ou à tarde, é uma hora e meia, de treinamento, há duas horas, então, fica com quase 15 horas, ninguém vai fazer alguma coisa, entendeu? Então, hoje, durante o dia, tu trabalha, o corpo, é um corpo, a parte física, muitas vezes, a noite, tu pode trabalhar mental, que é na faculdade, é no curso, é fazer algo diferente, então, tu vai ter cansaço na equipe. Te dá tranquilidade, para a tua carreira também? Dá, dá tranquilidade, porque você sabe, que você estudando, você vai estar aprendendo, um algo a mais, um algo a mais, seja dentro do futebol ou fora, então, isso tudo é muito importante. Isso aí, então, brigadão, obrigadão, tá? Brigadão pela parceria, é, a gente está, iniciando, com esse trabalho de trazer, é, pessoal que trabalhou, com o futebol, muito tempo, tem um, quanto tempo aí, 20? De carreira? De carreira, de profissional, eu tenho, eu estou com 34 anos, vou para 35, então, porra, eu com 15 anos ali, eu já, já jogava nos clubes, já saia, já viajava, com 15, 14 anos, estamos em São Paulo, buscando um clube ali, fazendo peneira, então, já tem muito tempo, tem 20 anos de carreira já. a gente está, a gente está, a gente está, o pessoal para falar, um pouco mais, de bastidores, como a gente falou no primeiro vídeo, para falar o que realmente, rola no futebol, Brigadão, meu irmão, a casa está sempre aberta, a gente, se precisar, vamos juntar. Eu que agradeço a oportunidade, tá? Valeu, um abraço. Valeu, rapaziada. É isso aí? É isso aí? É isso aí. É isso aí? É isso aí?